Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é africade. 47, 57, 51, 43, 11, 10, 41, 12, 49, 15. E os sortudos que dividiram o valor de um iPhone 12 são... E hoje ainda tivemos mais 87 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas e vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra, é sorte, é APCAP, esse é nosso!